Mas enfim, bora começar aqui o Overwatch. Aí o boneco novo, ó. Xambale. Tranquilidade, ação em equipe, épica no novo, mapa de escolta. Então não é um modo novo, é só um mapa de escolta. Eu gostei, não vou precisar sofrer na ranked pra ganhar skin. Mas sei lá, não acho muito bom, não. Caralho, que skin linda. Aí tá aqui o Ramatra. Ué, mas eu já tenho essa skin. Olha a skin da May de pinguim. Aliás, não sei se tu... Eu sei que tu me olhou logo, mas... Tu viu que saiu uma skin do Thresh hoje? Não, qual? Tá no calendário, Leonardo. Tá, aqui é o bagulho do Ramatra. Eu não vou comprar essa skin. Aqui é o bagulho do Pasta e aqui é só o Ramatra, né? Tá. Ah, tem o bagulho dos heróis. Tem mais um Abin agora. Isso aqui é da hora, velho. Caralho, que skin linda. Puta que pariu, isso aqui é novo? Jesus Cristo! Acho que não, é aquela skin lá, né? O lance é que as pessoas abaixo do ouro precisam jogar um certo número de partidas ranqueadas pra conseguir a skin, enquanto quem tá no ouro adiante continua recebendo. E outro ponto nisso é que se, por exemplo, você chega no ouro, mas acaba dropando pro Pata de volta, você ainda sem elegir pra receber a skin vitoriosa? Entendi. Você vai querer jogar? Vou, mas eu vou testar o Ramatra primeiro. Eu vou jogar no Among Game primeiro. se você quiser jogar. Não, essa skin da Echo é muito bonita. A skin do Trash que saiu foi a Guardião Lunar. Manda aí, não precisa que skin essa, não. Ô, mano, caralho! Que skin linda, porra! Meu Deus do céu, cara! Completamente obcecada. Eu gostaria dessa daqui também. Acho que eu vou comprar essa daqui, hein? Ou a da Briguita. Não sei. Gostei mais da do Zenyatta. Deixa eu comprar o passe. Vamos ver como é que tá o passe. Oi, Vinícius! Essa skin da... da... da menina já tinha, chante. Da Echo. Tá, é... Melhorar o passe de batalha. Comprar premium. Como você que consegue esses pontos, é só achar o Overwatch League no YouTube. Você loga na sua conta lá e assiste. É a da mesma, da... da Lux. Deixa eu ver. Pera aí. Pronto. Comprei meu passe. Vamos ver o passe. Já vejo isso aí do long. Aqui o Ramatra, né? Ele já vem no início. Uh! O skin do Soldier Kamehider, mano! O Kamehider, olha! Ai! O Cerberos! Ah, não! Caralho, eu gostei desse skin do Soldier, velho. Caralho, eu adorei esse skin do Soldier! Cerberos... Ai, que... que bagulhinho lindo, mano! Não diga o manífero até onde ele pode subir. Não diga. Ela é bailarina! O que é o bagulhinho? Caralho, que foda! Você vai jogar Mine alguma outra vez? Minecraft, eu acho que vai ser a próxima semana com o Tioz. Se você me chamar de ciclope de novo, vai ver só. Muito bom. Não é possível. Se você me chamar de ciclope de novo, vai ver só. Ai, eu gosto muito dessa skin dela. Eu adoro esse cabelinho dela. Meu Deus, esse óculos aqui não é o que a galera tá usando dessas marcas, cara? É igualzinho, ó. Ele é levantadão. Ai, gostei desse bagulho. Pera que? Não, mano. Não chamou, mano. Ai, que lindo! Uma lira, velho! O Ramatra. Uma pose de vitória pro Reaper! Olha, ele todo entroncadão. A chama divina pertence a mim. Esse skin é tudo. Esse skin é tudo. O que eu acho esse skin feio é duvidoso. A cobra. Ela é o Neo? Aqui? Ela é o Neo! What the fuck? Mano, ela é o Neo! Que? Ai, o Pegasus lindíssimo. Lindíssimo. Mas o que que é isso aqui? Ai, é um souvenir, né? Pô, esperava mais aqui. Que ele tá fazendo nada. Procurando sarda pra se coçar, né? Ou seria sarna? Não, nem fodendo. Procurando sarda pra se coçar, né? Ou seria sarna? Ninguém sabe. Todo mundo tem dúvida disso aqui. Olha o chãozinho. Daora. A menina correndo. Ai, que perfeito! Adoro coisas coloridas. Ai, o Midas. Ai, essa aqui é muito lindinha a dela. Olha, tem uma florzinha aqui, né? Que é muito bonitinha. Gostei. Caralho, que foda! Caralho, que foda! Daora também. Faz o Odisseu e some por uns 10 anos. Ah, patriota, né? Fofo. Perfeito. Ai, eu amo chaveiro, gente. Eu sou muito fanboy de chaveiro. Lindo. Lindo. Eu carrego a balança e a espada. Essa skin dela é muito bonitinha também. Achei muito linda. A boina. Acho que isso aqui é o negocinho lá da menina, né? Que eu falei. Gente! Ele relaxando, segurando o charutinho. Aqui, ó. Vocês lembram que o personagem do passe ficava no 55, agora é no 45, tá? E aí, ó. Quem já tem, ganha uma latinha. Ai, adoro. Adoro chaveiro. Pera, que? Cara, a dublagem desse boneco, cara. Cara, a dublagem desse boneco, cara. Se eu fosse um deus grego, eu seria o dino, ah não, o doino, ah aquele lá das uvinhas. Mano, esse boneco! Não dá, cara! É o Dionísio! Olha que lindo! Ai, que perfeito! Muito bonitinho também. O homem que entra no inferno não é o mesmo que sai. Caralho! O homem que entra no inferno não é o mesmo que sai. O homem que entra no inferno não é o mesmo que sai. A porra! Esse skin delas, ela tá muito bonitinha. Com os... os papel. Linda! Perfeita! Muito lindo também, com o símbolo do Overwatch. O bagulhinho dela. Whatever. Ah, é esse aí, né? Dos Drident? Pofa! Nossa, a Rafaela nem vai usar isso aqui não, né? Não é possível. Que? Isso é um sinal de vitória? Entendi. Essa skin dela é muito bonita. É surreal de bonito isso aqui, velho. Sério, tipo assim... Puta que pariu, mano. Ai, que fofo! Eu quero isso aqui! A justiça é cruel. Exige sacrifícios. Foda também. Muito foda. Muito lindo. Daora esse emoji. Isso é uma... referência... ao jogo lá do Hideo Kojima? Como é o nome? Não, né? Não. Death Stranding? Não, né? Isso é uma referência a Death Stranding? Parece muito. Parece muito. Olha ela ouvindo música. No ouvido dela. Vai empurrar a pedra pra cima da colina. É isso. Ai, que fofo! Nossa, eu adoro os Patimari, velho. Adoro. E essa skin dele é muito bonita, velho. É muito bonita. Muito foda também. Muito bonito. A vida real não é como as histórias contadas pelos nossos pais. Toma! Ai, tudo. Olha que lindo! Ai, que lindo! Olha que daora! Ai, gente, eu sou... Eu sou completamente obcecada com chaveiros. Eu sei que eu já falei isso 30 milhões de vezes. Muito bonito também. Ó, ela quer um jornalzinho. Ai, ela é muito linda, né? Puta que pariu! Ai, que lindo! E a mais perfeita de todas, né? Não tem como. Essa skin aqui... Nossa, que mulher gostosa, né, mano? Nossa, tipo assim... Ó, a arma fica assim, mais escura. Ou mais douradona, mais clara. Ó, a armadura dela fica mais aberta. Ou mais fechada. E aí, aqui do lado, né? Fica a águia. Ou... Ah, é tipo um omnicon, né? Nossa, ela rosa é linda. Ah, e ela azul também. Nossa senhora, o tamanho da perna dela! Meu Deus do céu, essa mulher, cara. Olha que linda ela assim. Nossa senhora. Que mulher linda, né, cara? Olha que lindo! Ai, que gostosas, né, mano? Não consigo lidar com gostosas, cara. Ela é muito gostosa, cara. Tipo assim... Me pega, mano, me pega. Eu olho pra ela, eu fico tentada, mano. Deixa eu dar uma comprada nisso aqui. Dá dois tempos. Ela é gostosa demais pra mim, mano. Eu deixaria ela me espancar, nossa. Fácil. Fácil, fácil. Não consigo, velho. Ela é muito linda, velho. Eu vou jogar normal game, gente. Por mais que esteja lagado, mas eu vou... Vou jogar normal game pra testar o boneco novo. Cuidado, Tios. Nossa, eu vou fantasiar ele dela, velho. Não dá, mano. Ela é muito gostosa. Ela é muito linda, cara. É surreal. É surreal. Pronto. Comprei. Queria comprar isso aqui, né? Mas é muito caro. Não tô com bagulho, não. Adoro quando a Ryuga tem uma crise de bissexual não praticante. Cara, eu não consigo, velho. Eu vejo uma mulher dessa. Eu fico... Eu fico em choque. Mano, pra vocês terem ideia, eu fui um tempo atrás... Eu tava jogando cassino com o Tios de madrugada. E aí, eu tava olhando no meu Instagram e apareceu o recomendado de uma jogadora europeia de futebol. E falaram que ela é namorada de algum jogador do Brasil. Eu não sei se era verdade, eu tava me zoando. Porra! Eu fiquei... Gente, eu fiquei 15 minutos folheando o perfil dessa mulher. Que chegou uma hora que o Daniel tava assim, ó. Não, eu tô falando com ela, ela não me responde. Acho que ela não deve tá aí. E ele tava falando comigo há muito tempo, mas eu tava completamente hipnotizada pela beleza da mulher. Porra! Não dá, velho. Não dá. Tipo assim, eu vejo uma mulher bonita... Mano, é fácil, eu sou facilmente hipnotizada por mulheres bonitas. Facilmente, assim. Simples. Facilmente mesmo. Tipo, bem fácil mesmo. Eu tô com 1.200. Não, é complicado. Mulheres bonitas pra mim é difícil, gente. É meu ponto fraco, assim. Eu não vou dizer que não é. Caralho, Miss Kim. Qual é aquela? Essa aqui? É. A Hilka seria facilmente sequestrada por uma mulher bonita. Nossa, eu seria morta. Não é só sequestrada, não. Enfim, né? Hum... O que que eu ia fazer? Duas coisas que não se nega a ninguém. Um copo de água e secar gente bonita. É, então, mano. Deixa eu ver o negócio do LOL lá que vocês falaram. Antes, se não, eu vou abrir o bagulho lá da menina e vou ficar pra sempre aberto. Eita, que barulho horrível. Eita, que barulho horrível. Eu gosto dessa temática aí. Já, Catarina. Bonita, mas pra mim já aparece com outra skin que a Ash já tem. Ó, que lindo. Bonita essa skin da Kiana. Tô achando os barulhos meio estridentes. Tô achando os barulhos meio estridentes. Que lindo. Aqui ele tá bem diferente. Quando ele evolui a asa, tá bem diferente. Mas assim, pra mim parece ser campeonato. Que lindo. Sei lá. O Kha'Zix é horrível. Holy Jesus. Nossa Senhora. Que skin bonita, cara. Os barulhos tão tudo estranho desse vídeo. Vamos ver o que tem no skin Spotlight. Myth Maker? Nossa, tem skin da Zyra. Não tem a do Thresh, não. Entendi, hein. O Metis da Ryukha, Mulheres Bombadas e Thresh. Não, o Thresh ele é muito bonito. Myth Maker. O Thresh tá bonitão. Enfim. Vou jogar? Cadê o mito? Vou jogar? E aí? Alô. E aí? Deixa eu te chamar. Ah, você tá em game? Vai demorar? Você tá em normal game? Ah, pode ser, pô. Eu queria ver o Hamato em jogo também. Será que ele não tá liberado na Anker ainda? Será que? Quero ver o Hamato em jogo, tá ligado? Tipo, o tamanho dele. Ah, tá. Tá, eu vou jogar aqui. Quando eu tô jogando em normal game. Quando acabar sem aviso. Tá, beleza. É... Deixa eu botar o tanque. Posso usar uma música aqui. Ele mais tensa entre os brothers? Não, não. O Thresh tá impossível, tá com 300 de ping, hein. É, por isso que eu vou jogar no mal game também. Peraí, já vem. Esse tanque tá um inferno. Vou jogar com ele agora pra ver. Ó, gente, não esqueçam que a gente tá tendo sorteio no nosso Discord. Sorteio de 10 passes de batalha pra vocês. O sorteio acaba às 9 horas da noite. Você vai aí no chat ou discord.g barryuca. Você vem aqui, ó. Sorteio da live. Nesse aqui, ó. Sorteio da live. Clica no botãozinho azul. E espera até às 9. 9 horas acaba o sorteio. Você precisa estar na stream para ganhar o sorteio. Se você não tiver, você não vai ganhar o sorteio. Tá bom? Então, é... Entrem lá no sorteio. Se você for no desafio, tem missão pro ícone do boneco? Do quê? Eu vou jogar com ele, mas eu não sei... Não sei jogar de tanque não, mano. Não esperem muita coisa, não. Tem que entrar no LOL. Espera aí um segundinho. Eu vou precisar sair, mas eu posso voltar às 9 pro sorteio? Pode. Precisa estar aqui às 9 horas. Caso seu nome tenha sido chamado e você não estiver, você não vai ganhar o sorteio, não. É, a gente vai jogar o Clash de Aram no final de semana. Aí eu tenho que chamar a Dona Luma para o time. Espera, qual a conta que ela vai jogar, será? Não sei qual conta ela vai jogar. Cadê? Deve ser essa, né? Chamei... Tem Luma. Qual das meninas vai jogar? Sei não, mano. Até agora só eu, a Liz e a Luma. Se sobrar vaga, eu vou ver se eu chamo, sei lá, o Couto. Falaram, mas a gente já viu. Aí eu não sei se as meninas vão querer jogar todas. Não sei quem vai jogar, não. Mandei lá no grupo, até agora só a Liz e a Luma se pronunciaram. Deixa eu ver se o Couto quer jogar. Liar. Vierta para Nova Queen Street. Bora, nós. Chama a Rafa. Eu coloquei no grupo do Garotas Mágicas, amigo. Todas elas podem ver. Se ela quiser jogar, ela vai falar Oi, Riu, eu quero jogar. Se ela não quiser, ela não vai, amiga. Não vou ficar indo atrás, de um por um. Tipo, das meninas. Tem um grupo, pô. Se ela quiser, só ela é um grupo. Ah, ele recarrega, né? Não, dá pra ver bem o outro ataque dele. Não com medo de não ver, né? No lol, Domi. Overwatch assistiu antes de 3 meses. Essas primeiras são 9 semanas. Ai, eu virei grandona. Robado. Robado. Onde é esse cara que não para quieta? Ai, meu senhor. Morre. Morre! Tá tendo sorteio, Arthur. Tá tendo sorteio de 10 passos. Um breve inconveniente. Um breve inconveniente. Um morro na briguita. Um morro! Vou vir por aqui mesmo. Aí é foda. Minha vontade. Oh, tem um ult, hein? Como assim, Flavin? Como assim, Flavin? Caralho, pega até lá! Que que é isso? Era aí novo? New hero! New hero! Foda-se! Milha! Vá! Foda-se! 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 Tô, cara! Foda-se! 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 Aí é foda. Aí, Lucas! Não, não é vive ele! Me revive! Nossa, a dublagem dele é muito boa. Ihuuu! Lúcio chegando! Agora você enxerga o seu erro. Cara, por que eu não tenho cura? A Mercer não sabe voar? Minecraft provavelmente é a próxima semana, gente. Não tenho certeza. Táticas inteligentes, finalmente. Ainda não, Vini. Tô levando robô! Mano, eu não tenho cura, eu não tenho nada. Pode encontrar no Discord, sim. Eu não tenho cura, eu não tenho nada. Não, André. Quando acabar aqui, me lembra pra mostrar pra vocês quem a gente vai ter na nossa semana de stream? O robô! Ou a arma dourada dele, eu tenho que... Me lembra de eu ver a arma dourada dele. E, Romulo, como é que você tá? A menina me prendeu e me fudeu. Valeu! Tô quase de ult. Não tem como, jogaram tudo em mim. Jogaram tudo em mim. Jogaram tudo em mim. E quem é que vai jogar? Qual é que eu tô usando o DPN? Menina me prende! Não! Sabe, eu tô no DPN. Não, não é Nele! Qual eu tô usando o DPN? Qual é que eu tô usando o DPN? Meu! Não! Não! Mano, eu sempre tô sozinha Eu sempre tô sozinha Nunca tem ninguém do meu lado Nunca Deixa eu ver qual DP que eu tô usando Um breve inconveniente Eu achei ele mesmo fácil de matar Até Mano, eu espero que vocês não estejam parando Comigo jogando, tá? Eu não sei jogar de tanque Não tô tendo ajuda de ninguém Tchau, tchau Tchau Ai, eu não dei o coisa. Sei lá, não tô tendo ajuda de ninguém, velho. Ai, é foda. Ai, é foda. Tem um Bob atrás de mim. Caralho que eu te boto. Isso, fica parado na frente dela. Você e o Toyo cancelou? Eu sei, porque senão eu ia morrer ali. Eu precisava do shield. O que você queria que eu fizesse? O que você queria que eu fizesse? O que você queria que eu fizesse? Opa, obrigada. Não! Não tem golpe. Não tem golpe. Mas eu gostei de jogar com ele, é bem da hora. Não, se eu não tenho minimamente ajuda... Eu só vou de base. Pô, como que eu transfiro o negócio daquele... Dos pontos que eu tava do outro pra esse? Não dá mais, não? Deixa eu ver se o mito já tá terminando o game dele. Aí, aceita aí. Ah, é? Deixa eu ver a skin da Uriça. Aconteceu irmão ou não? Não, não... Nossa, que linda a skin da Uriça! What the fuck? Nossa, que perfeita! E aí, o que você achou do boneco? Achei da hora, velho Gostei de jogar com ele Ah, peraí, já vem Um minutinho Deixa eu falar pra vocês o que a gente vai ter Na nossa semana de stream, tá? Para as pessoas que estão Em dúvida sobre tudo, tá? Se eu falar alguma coisa que você está procurando É porque não tem mais essa coisa Ou ela não vai ter agora, tá? Aí, ó, o nosso calendário de dezembro Ele está aqui, na postagem fixada aqui da página Certo? Eu estou em cima Mas enfim, hoje, terça-feira A gente tem Overwatch a live inteira Hoje é o começo da nova season, do Overwatch A season 2, então a gente vai jogar até mais tarde Somente Overwatch Amanhã, a gente vai começar a live com o Genshin O TCG, o jogo de carta A gente vai fazer as quests pra jogar o jogo de carta lá Lembrando que normalmente Toda quarta-feira é o dia fixo do Genshin Tá? Depois do Genshin A gente volta a jogar Overwatch Na quinta-feira, a gente vai ter O reaction do The Game Awards The Game Awards é tipo um Oscar dos jogos Que elege o melhor jogo do ano E também tem muito trailer de jogos novos E atualizações e DLCs de jogos por lá A gente vai estar reagindo aqui na live A partir do início da stream E depois do The Game Awards A gente vai jogar o novo set do TFT O set 8 do TFT Vou ver se tem alguma compa que eu gosto de fazer lá Na sexta-feira, a gente começa a live com Overwatch 2 E depois a gente vai jogar o Divine Knockout Que é o primeiro jogo novo do mês de dezembro Esse jogo são os personagens do jogo Smite Só que meio que num joguinho de luta Tipo Smash Bros A gente vai jogar ele sexta-feira No sábado tem o... Eu não sei se vai ter o Overwatch no início da stream, tá? Porque o calendário eu postei dia 1 Mas foi anunciado agora que vai ter um campeonato Vai ter o Clash do Aram Então ou sábado e domingo Ou só sábado ou só domingo Eu vou jogar o Clash Aram Com até agora a Luma e a Liz E no sábado depois do Clash A gente vai jogar a DLC do Two Point Campus Que é a primeira DLC do jogo Que é o Space Academy No domingo provavelmente tem Garotas Mágicas Eu acho que deve ter Mas a gente talvez vai jogar o Clash também E provavelmente também domingo vai ter algum jogo Ou provavelmente Overwatch Tá bom? Então é isso que a gente vai ter na nossa semana Provavelmente próxima semana tem... Tem a volta do Minecraft E é isso Voltei A gente viu, Nath Deixa eu ver o que as minas mandaram aqui Oh porra Oi, Euler Como é que você tá? Deixa eu beber água que eu não bebi Oi, Matheus Tudo bem? Tem Sonic no canal de VOD? Amiga, a gente nem começou o Sonic A gente nunca nem começou o Sonic Pra ter ele no canal de VOD Deixa eu ver a arma dourada dele Até esqueci que esse jogo tinha lançado, velho É, a gente nunca nem jogou Caralho, essa arma dele é muito bonita, velho Muito bonita mesmo Caralho, que arma linda Bora Trocou de noite de novo? O bagulho ficou O bagulho lá do... Do Hollywood lá Não, que Hollywood É... Blizzard World Já tá no jogo Já tá chovendo Já, já tá chovendo Caralho, que foda Trocaram o tempo de todos os mapas, eu acho Menos o dos... De empurrar o robô Entendi É porque tá finalizando Eu achei que tinha perdido Não, a gente não começou ele ainda não A gente terminou o Paintment domingo A gente ainda tem que terminar o Pokémon A gente vai dar prioridade também Pros jogos novos E aí depois eu vou fazer uma votação Pros jogos que ainda Estão ou em aberto Ou ainda não começamos Pra ver qual o próximo que a gente vai terminar E gente, não esqueçam Em janeiro A gente vai ter algumas mudanças Aqui na stream É... Como eu falei mais cedo Não sei se pra vocês Pra todo mundo É uma mudança boa Ou ruim Mas eu falo pra vocês Em janeiro sobre isso Tá bom? O que aconteceu com o tiro do Hanzo, velho? Não sei Tá subindo pra caralho A arma dele Quando ele atira Não sei Ó, mapa de natal Ai, adoro esse clima de natal, cara Tá mesmo, da hora Uma corinha sem ovo Que que é isso? Acho que tá bugado Mano, o ataque do Genghis também tava diferente Tá meio travado, sei lá É isso, mano É isso, mano Eu sou muito bom com esse boneco Você via mostrando os personagens Não, eu não vi o patch notes Lembra de ver o patch notes Quando sair aqui, gente? Quando acabar o... Esse game Não, não sei se já entrou não O patch notes Não entrou não? Não sei A mina não foi mudada lá? Acho que foi, não Não faço ideia, mano Porque o outro também não foi, né? Quando saiu O último patch quando saiu Demorou pra sair Pra entrar de fato Tomem cuidado Ai Ui E a minha ulti rolando É a ulti infinita E a minha ulti rolando Não tá nem conseguindo a gente Ai, ai Morram 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 todos Aí, Lucas Eu tô gostando dele Aí, Leonardo Nossa, mano Tá muito estranho Esse tiro do rosto Muito, muito estranho É, vai achando Que o boneco é fraco Você já ganhou O bonitinho dele É porque eu sou bonitinha também Mano, tem um cara aqui em cima Tem, olha Que rata desagradável O range dele é infinito Eu acho infinito, eu acho infinito, não O da forma Nemesis? Não Então, o da forma Nemesis não é não Marquinha A carga está se aproximando O destino Gostei dele, viu? Ele é da hora Ele é louco Eu acho que vai ser difícil arrumar um counter Pra esse boneco aí, viu? O nome desse jogo É, o nome desse jogo é o Vrach 2 É, o nome desse jogo é o Vrach 2 É, o nome desse jogo é o Vrach 2 É, o nome desse jogo é o Vrach 2 Oi, Queens! Boa tang! Ele é muito forte, esse boneco, cara! Ai, mãe. Ai, eu fui de base, eu engoli a auto do cara, véi. A confiança deles será sua ruína. Eu acho que esse tiro vai até infinito, né? É, esse tiro... Esse aqui eu acho que é infinito, o outro não. Aí é foda, eu lutei e tomei cá de alguma coisa. Ele é tanque, Samuel. Ele não é mago, não. Se fossem mago ou tanque, ele é tanque, né? Não existe essa... categoria de mago no jogo. Eu preciso de ajuda. É que tá foda também, a 3, se ela não faz nada, véi. Ao invés dela ir lá pra dentro, tá ligado? Encher o saco dos outros, ela tava aqui, ó, na frente. É, eu não faço milagre. Eu não faço milagre. Ainda não sei derrotado. Ainda não sei derrotado. Abra o caminho, a carga tá passando. Venham até mim para te curar. Ah, mas se ele sozinho fizesse muita coisa, ele estaria desbalanceado com isso. É, o cara não morre aqui não. Mano, tá muito bizarro, o cara, o tiro do Hangman, véi. Ele é a brinqueta. Morta, ué. Nossa, eu acertei um headshot no cara com a bola do Zen, véi. Ele morreu duas vezes. Oi, Anya. Nossa, não, esse boneco é muito forte, véi. Isso é louco. Oi, Mauro. Jogada da partida. Olha a ult dele, é gigante, velho. Nossa, que medo desse boneco. Oi, Felipe. Nossa, que linda. Ah, não. Vai ficar aparecendo a gostosa na minha tela enquanto eu espero o jogo. Meu Deus, que mulher linda. Nossa senhora. Oi, Luiz. Que mulher bonita, cara. Ó, chat, não esqueçam que a gente tá tendo sorteio de 10 passos de batalha hoje do Overwatch. É só você ir aí no chat, digitar a exclamação discordia, discord.g bar yuca, que é o link. Você vem aqui em sorteio da live, clica nesse botãozinho azul. O sorteio acaba às 9 horas da noite, você obrigatoriamente precisa estar na live pra ganhar o sorteio, caso seu nome tenha sido escolhido aqui no sorteio, tá? Caso você não esteja, vai ser ressorteado e você vai perder o sorteio. Lembrando, são 10 passos de batalha, então são 10 pessoas que vão ganhar o sorteio. Tá, cadê? Deixa eu traduzir isso aqui. Traduzir para o português. Corrigimos um bug referente a horas extra no mapa de controle. No entanto, essa correção levou a outro bug que tivemos que resolver. No final das contas, isso levou alguns resultados do jogo anticlimáticos. Por exemplo, se no time A tiver 99% e no time B tiveram controle no ponto atual, mas no time A tiveram controle no controle... Adicionamos desafios para desbloquear Junker e Queens ou Janikiriko. Mais de 70 recompensas de ícone de jogador foram adicionadas ao desafio com o lançamento da segunda temporada. Adicionamos uma aba de compra de herói. Jogo competitivo. O jogo competitivo da segunda temporada começa agora. Há novas recompensas de títulos competitivos temporários para cartões de nomes com base na sua classificação do final da temporada. Você só pode ganhar esses títulos no final da temporada competitiva atual e só pode usá-los na temporada seguinte. Heróis não são elegíveis para competitivo. Que não são elegíveis terão um ícone de cadeado na galeria. Implementado um grupo de aprimoramento de matchmaking para melhorar a qualidade da partida. Graças a Deus. Pequenas melhorias de polimento no fluxo da interface do jogo competitivo. O Hamatra só depois de duas semanas. Tá, o Hamatra. Primário. Disparam fluxo. Tá, isso aqui é as skills dele, né? Nossa, mas mudaram muita coisa no... No Doomfist. Você vai jogar o evento? Vou, mas já tá com o evento. Já tá aí? O alcance do dano impacto aumentado de 15 para 30. Nossa, foram mudado muita coisa, olha isso. Pô, fora o boneco inteiro, pô. Então. Alcance do dano reduzido de 20 para 40. Caralho, mudaram muita coisa nele. Duração do ferimento reduzido de 5 para 4,5. Custo final reduzido em 10. Culdão reduzido de 15 para 14. O Bastion. Retardo antes da queda do projeto reduzido de 1 para 0,5. Dano de explosão. Reduzido. Não causa mais dano de explosão em si mesmo. Ah, isso aqui é bom. Atraso mínimo entre a colocação de tiros. Foi nefado, né? Mas teve um buffzinho aqui. Para o bagulho de reconfigurar, de transformar, de passar um para o outro, ele... Menos tempo. Ai, meu Deus, a menina. A Sojourn. Atraso de energia antes da drenagem reduzido de 8 para 5. Alcance inicial da queda de dano do fogo secundário reduzido de 70 para 40 metros. Multiplicador de dano crítico de fogo secundário de 2 para 1,5. Dano de fogo secundário... 30 para 130. O Energia se comete 1 de dano adicional. Dano de fogo primário para o projeto 9... Tá. Ah... Não vou ver o resto depois. É, o evento não é agora, não. Se eu não me engano, o evento não é agora, não. O headshot passou de 250... 260 para 195. Isso é bom, velho. Agora você consegue ficar vivo. Agora eu creio que dê para ficar vivo. Sabe o que é da Sojourn? É. Perfeito então. Tem um cara que... Eu subi em cima do cara, eu acho. Me lhe darei a frente. Muito bem acima do cara. É estranho esse tiro, não tá um mano, tá muito bizarro esse filho do Ronaldo, velho. O quarto dele tá subindo muito. Mano, alguém me ajuda. Mano, mata a moira Não tona Eu vou morrer Não tem um Ele é difícil de jogar, mais ou menos Uma batalha perdida para vencer uma guerra O Jout Foi quase É Nossa, esqueci que esse bagulho Tira a gente do ar Ela cancelou minha última Fechando Quebrei Caralho, mano Ninguém mais, socorro Já, Maura É sim, Ania Sim, Catarina Não, mano Não tem como não Meu boneco precisa andar pra frente Mas parece que eu tô andando só Tem que ter um Lúcio, eu acho Pra combar com ele Lúcio, Maquiri Ah, mas o outro tank nem tava na minha frente direito Era A main, pô Não foi a toque Ela parou a minha ult Acho que tá bugado esse ataque do Hanzo, ainda é possível Provavelmente Ele precisa de um Lúcio só pra andar mais rápido Provavelmente Não sei se é tão necessário assim, é Não sei Deve ser Tem alguém na minha direita É Fui estourado Na forma de Jesus Você fica mais devagar Na forma de Jesus Jesus não é um cara bombado não, amiga Não é possível Jesus tem quarto braço É, então Jesus não roubou não, mulher Nossa Destrui ele Ah, eu acabei dele Foi Grande Jesus Ramatra Que Jesus Mano, essa tá louca Jesus, né Sei lá Minha, o Toguro não Que é alto e forte Jesus Jesus Não dá um mago não Quatro braços Tudo bem, 10 Ai Então Não dá um Socorro Ai, boneco forte Dá por todo mundo Que isso, cara Tô falando Acho que o Lúcio é bem necessário pra você Mano Jesus alternativo Outro Jesus Outro Jogada da partida Ai, eu saí Tem um coru já Ele me lembra Ele me lembra o coru já O cabelo dele Do boneco É Entendi Eu acho que ele confundiu com o Moisés Por causa do cajado Talvez Não é possível Talvez Ai, ai Nossa, o coru já tá um Se você quiser jogar no mapa novo Tem no arcade Tá Ah, a skin dele é no 20, né Será que ele confundiu o modo Nemesis com Genesis Talvez também Eu ia jogar no mapa novo Só que aí Claro Deram o remake Putz Ai, a atualização, né Tá É, tá A simetra A taxa de carga do feixe A taxa de decaimento aumentada de 20% A taxa de consumo de munição do tiro primário De 7 pra 10 O tiro primário ganha munição ao danificar barreiras novamente Aí sim, hein Aí sim, hein Não, Matheus, vou não Porque eu vou gastar dinheiro com o TFT essa semana Tá O dano de 5 pra 6 Cooldown do dardo de sono reduzido de 15 pra 14 Tá Aquirico A largura dos volumes de acerto do braço foi reduzida em 15% É que isso aqui não tá traduzido direito, né Vai ser foda entender Adicionado a uma opção de herói de escalada automática na parede Tá Kitsune Rush Custo final aumentado em 10 Bônus de velocidade de movimento reduzido de 50 pra 30 Taxa de resfriamento reduzida de 3 pra 2 Vezes mais rápida Proteção SUSU Tempo de consideração reduzido pra 0,5 Ah, isso aqui é bom Não, pera De 0,15 pra 0,1 Hum Nossa, é muito rápido, né Hitbox do braço dela está mais pequena Igual a da Junker Queen Achei estranho isso Kunaia A munição aumentou de 12 pra 15 A entrada de habilidade do passo rápido Agora pode ser mantida para ativar Não entendi Porra, traduzido da pior maneira possível A entrada de habilidade agora pode ser mantida para ativar Oi, Luffy O que isso quer dizer? Eu sou burra? Tá, o da Mercy Destruidor de Caduceus A munição aumentou de 20 para 25 O que que ia dizer isso aqui? Ainda não está no jogo, né? O patch notes Eu acho que já está, mano Não, se você apertar a S que vai ali na patch notes Não está não Nota de atualização para Overwatch 6 de dezembro de 2022 Está aqui 6 de dezembro de 2022 Entendi Ah, eu que é ateia Sempre tive essa dúvida Não, eu acredito no E.T. Bilu Sabia que você ia mandar essa Óbvio É minha religião Acreditamos no E.T. Bilu É por aqui, mano As informações criptografadas Você viu? Eu acho que a Kiriko agora pode ficar pressionando shift Assim que mirar em algum jogador Ela se teleporta É, eu também acho que é isso Eu também acho que é isso Mas como é que ia? Voltou a pegar shield e assim? Que? Voltou a pegar shield e assim? É, com a barreira Entendi Testa, vou ver se está funcionando Testa aí Teremos a paz Muito mais está por vir Vamos providenciar Se você tiver com o botão apertado Ele vai ativar a skill, sim, sim 5, 4, 3, 2, 1 O Elo resetou? Resetou não Mais ou menos Você está aqui, Elo? Eu estou gold Eu estou gold em DPS Tanque de prata, eu acho Posso Agora sim Tá Ó, tem um cara ali atrás, viu? Eu sou o melhor Ramatra, vagabunda Estamos progredindo Continuem avançando Mentira que essa meta dá shield Não Ela recupera a bala dela com o shield de volta Ela não dá shield Eu sou o melhor Eu me darei Aận Eu me darei Atenção Atenção Me iludi, é, não é. Ela tá pegando o bagulho de volta? Não sei, eu não vi o cara tacar chiro até agora. Poxa, ela tacou vários aqui de repente. Tá, ela tá pegando a munição de volta. Então entrou. Mas ela já não fazia isso, tinha sido tirado na sazão 1, Vini. Voltou agora. Então os buffs já entrou. É, entrou. Eles só não adicionaram no bagulho, né? É, eles só não adicionaram lá. Deve estar adicionando. É que tinha lá no bagulho, no site, dizendo que era dia 6. Achei! Ai. Ué. Tô cara atrás. Ainda não aparece no S que ainda não foi introduzido. Pegaram o robô. Atendeu. A Simetra vai ganhar shield quando bate? Não, gente. Gente, no 1, a Simetra, quando ela batia em shield, recuperava a bala dela, a munição dela. Tiraram isso no 1 e vai voltar de novo. Caralho. Dei muito... Caralho, eu dei 4 mil ajudando. É, mais um DPS com muita vida. Cara, alguém poderia fazer o pavor de me curar, velho? É, morreu todo mundo. O que a Asimetria não fez de tanta mudança que teve, né? Como assim? Ah, tá. Você fala de antes, né? É, mas eu falo antes da Season 1 do 2, entendeu? Eu acho que ele vai tomar nessa. A nossa Ultrasupport está do outro lado, dando dano. Oi Murilo. É a moeira DPS, né? Olha ela dando dano nele. Juntem-se a mim, estamos avançando. A voz dele ficou muito feita. Não, a voz dele está muito foda, a dublagem está absurda. Que? Ela vai reviver. É, como matou ela reviva essa piranha. O cara já vem andando para cima dele, ele ficou com medo já. Nossa, que suruba, velho. Olha, tem uma mina ali embaixo. Estamos progredindo. Continuem avançando. Olha o Widow aqui, velho. Olha o Widow aqui, velho. Olha o Widow aqui, velho. Ai, cadê minha cura, velho? Eu tô pronta para desilá-la, uma porta. Eu sou cota, apareceu na porta, ó. E aqui eles pararam. Eu sou cota para desilá-la, uma porta. Eu sou cota. Eu sou cota? O poderão e zoote. E aqui eu sou cota. E aqui eu sou uma pessoa em desilá-los. O poderão eITOR. Tá bom. Ah. Ai. Ai ai. Meu Deus, velho. Ai nip. Ai ai ai. É rapaz. Que boneco legal Que boneco incrível Ai, deixa eu mudar meu perfil Bem fraquinho, graças a Deus, gostou? Eu achei ele bem fraco também Bem mais ou menos Nossa, que lindo A constelação Qual o botão pra Pra ver os dados do game? Ahn, o Tabe? Oi, Wesley Vai em desafios e heróis Eles colocaram vários, né? Vênios É, deve ser o da Orissa, né? Olha só as mo... Nossa, o Maran vai ter um portal Vai Mano, já falei para o ArtGames que eu não vou voltar a jogar esse jogo Não adianta Fica adicionando coisa boa Só depois que eu parei jogar, mano É, então Agora as torrem caem ao serem destruídas E deixam para trás uma pila de escombros Se tornam parte do terreno Mais arbustos Mais arbustos Balanceamento Vampirismo universal Oi, Matheus Ah, eu peguei uma parte do meu drop Tô quase pegando a skin já É, o meu tá no primeiro Se eu entrar, fiquei no Bastion de Natal Não Porque esse boneco tá cajado da saraca Porque ele roubou Roubou, mano É pior que é parecido mesmo, né? É, ele roubou É, eu tô... Eu vou até jogar Fastnive, tá? Se quiser jogar depois Se você finalizar um... Seus... Um trilhão de jogos É, eu tenho que terminar os um trilhão de jogos Um zilhão de games Pô, aquele jogo do Smite Eu achei que era de graça, mano Mas era só beta, né? Só agora É, eu acho que ele é pago A Alice tava querendo jogar também Só que eu preciso... Preciso resolver primeiro essa semana Pra eu resolver o resto Essa semana ela precisa passar Porque só o que eu tenho É coisa pra fazer essa semana Deixei meu Pasta Vocês vão passar no nível 1? Puxo Oi, Tânia Ai, ai Não, mas o pessoal falou que tava com muito lag No normal game tá de boa Cinco Quatro Três Ah, mas foi quatro Ah, na Ranker a gente tava de boa também A galera tava vindo aqui Nossa, Ryuka Não jogue Ranker Não, tava só vão jogando aqui Aí esse daí é o meu Tanker Esse daí é o meu Tanker Vai se matar, mata o time inteiro É isso aí Você sabe se tem como pegar aquele de graça Se não terminou o passe É só você ir em desafios e heróis Vai entrar lá Tô sim, Alep Ele é bem legal de jogar Tô achando ele bem roubadinho Eu vou pegar esse carro aqui pra mim Até que ninguém quer Cadê a menina? Ah, eu lutei pra uma pessoa Chegou Filha da puta É isso, tchau Não, Carlos Não vi, amiga Mas o ataque do Hanson tá muito estranho Parece que ele tá quebrando o braço Toda vez que ele atira Ai, uma cura Cadê a porra do suporte? Tô voltando Eu adoro ficar pulando com ele Não sei porquê Ela não consegue voar Ridiculo É, nesse, mano, a countera parla Se você não é parla Aham Pode deixar assim de jeito que tá Pô, eu não vi a skin do Gange. Ah, a skin do Gange deve vir depois, né? Não é do Passe, não. Caralho, eu não acredito que eles vão vender a skin do Gange só porque ele tá de casaco, mano. Não é preciso. Caralho. Muito forte. Muito forte. Fora do comum. É isso. Eu só andei pra frente, literalmente isso. Só andei pra frente. Então, Aleph, essa aqui que tá na loja, ela tá aqui, ó. É aquela de vinte e três e pouco, ó. Não sei se é alguma outra que você tá falando. Ah, eu quero ver isso. Não, mas essa skin da... da Jim Carpinho, puta que pariu, velho. Não dá, velho. Não dá. Não dá, mano. Acho que é a melhor skin que tem no jogo. Sim, esse pai é a melhor skin que tem no jogo. Tipo assim, ela só é uma skin que não tem como, não tem condições, velho. Tá completamente sem condições, velho. Eu tô aqui. Era ele de Hermes? Não. Então ela vai vir na loja. Ela não tá no passe. Porque tem algumas skins do tema que ainda vão vindo no passe, né? Ou no passe na loja. Pera. Ah, agora você compra... Pera, por que a skin do... Qual o nome é? Por que a skin do Lúcio tá... Sendo vendida por dinheiro? Porque, assim, toda season vai ter uma skin dessa que é tipo... Com desconto, tá ligado? Junto com... Entendi. Com o Vrash Coins. Entendi. Sabe se veio crossplay pra ranking do Overwatch? Não tem, mano. O único crossplay que tem é caso, por exemplo, você seja do PC e chame seu amigo do console pra jogar e vocês vão cair na fila do PC. Se você tá sozinho dando fila no console, você vai cair com o console. Não, a Widow, ela é da loja, gente. Pô, mas se tu for comprar... Mas ela vem com 500 moedas, pô. Não o preço das 500 moedas. Então, mas meio que um vem de graça, né? Ela é meio... Então, ela é meio que o brinde, tá ligado? É, ela é o brinde, exato. A da passada foi a do Doomfist. Oi, Jiki. Oi, Matheus. Merecida, né? A coitada... É, ela não tinha uma boneca bonita... Uma skin bonita. Acho que a única skin que era ok dela é a que veio do Halloween, lá. Mas essa skin, ela é fora do normal, velho. E a skin da Uriça, você viu? Eu vi. Perfeita também. Perfeita. O chatelzinho também. Já tá no jogo essa skin da Uriça? Acho que não, né? Tá, tá no jogo. Não sei se eu vou comprar, mas tá no jogo. Ah, ela tá no bagulhinho lá, né? Vou ver. Tô, Jiki. Mano, eu posso pegar o... O drop da Twitch na minha própria live, mano. Isso é bizarro. É. Esse drop já é da skin do Hamatra, já? Já, né? Como é? Drop já é da skin do Hamatra? É. Tô gostando dele, sim. 20, Aleph. Livre-se do peso de suas dúvidas e sua mente ficará nítida. Achei que a fila estaria mais demorada. A gente tá jogando normal game aí, início de Season, né? Normalmente não demora, não. Se a fila tava demorada no final da Season, é porque era final de Season mesmo. Começando o ataque. O Skull acaka. Você, acaka, está sob a minha produção. Não se. Não se. Não se. Vem com o tempo. Não se. Vem com o tempo. Vem com o proibir do. Vem com o parque. Ah! Vem com o K. É isso, morre todo mundo. Achei que estaria porque você tá de tanque, mas é normal game, amiga. Tá todo mundo querendo jogar de tanque por causa do boneco novo. É, e vai ter mais gente dando fila e só tem um tanque só. O E dele fica puxando a galera pro chão, pro centro. O tanque no final da cisão é a fila mais rápida. É, então, é que só tem um, né? Eu lhe darei abrindo. A mina aqui, ó. Ó. Tá na carga, já que ninguém já. Nossa, a mina tá em cima. Tô voltando. É, ó. Ah, oi. Tô voltando. É, ó. Ah, oi, só pode ralos. Essa é uma menina louquíssima. Ele é tanque? É. Morri. É. É. Eu espero a galera voltar. Ai, é foda. Não tem hercúria. Estou farto desses jogos. A Weidel achando que só lotou tanque, você viu? Afrontosa, essa vadia. Estou atrás de todo mundo aqui. Estou atrás de todo mundo aqui. Estou atrás de todo mundo aqui. É, o Drikun, né, mano? Ai, ai, ai. Nível, nível. Nível, nível. Nível, nível. Merda. Não tinha me visto. É, não dá pra passar. Eu quero, tá? Eu quero, tá? Isso foi tudo? É por isso que eu falei que tem que ter luz, tá ligado? É muito difícil chegar nos caras se eu for armado. Não, eu cheguei neles, mas vocês morrem. É. É isso também. Ó, eu morrendo. Tipo, das duas vezes que eu tentei votar quando olhei pra testa, só tava eu e você. O resto, todo mundo morreu. Não. É, eu toco a ult guardadora tem um tempo já também. Pois é. Agora todo mundo vai ter hoje. Morri. É, né, que Zenyatta é foda. É o que eu sempre digo, Zenyatta é uma com grande complicação. A confiança deles será sua ruína. Nossa, Zenyatta tem dois mil de cura. Aí você vê o Hamata, aí você vê o Zenyatta, tá ligado? A diferença de um na com o outro. Não vim por aqui não. Ai. Todo mundo morreu, não dá mais pra rir. Nem passar por aqui. Vou esperar você. Tá tudo voltando, né. O tiro dele é completamente discreto. Não sai nem som, né, eu acho. Sai. Mas sai bem em baixo, né. É. Não é tipo mudar o Widow assim. Não é possível que esse cara encontra eu. Olha, eu tô aqui embaixo na carga Olha isso, velho Eu tô ultada na frente do cara e ninguém mata ele Socorro, velho Eu fiquei uns 40 segundos Com o Mino ultado na minha frente Nossa Caralho, diminuíram a XP nas partidas? Acho que não, amiga É, porque eu tava com o XP em dobro, né? É, lembra que tava com o XP em dobro Acaba, Felipe Olha, ela tá em cima, viu? Tá aqui do meu lado Tá aqui Oh, é O que é isso? Morri. Não, velho, não dá não. Espinei tudo no cara ali. Tem, Augusto, tem sim. Não, menina, tipo assim... Misericórdia, velho. Ah é, não tem troca de ladrão, esqueci disso. Não, eu não monguei. A parte mais engraçada foi eu morrendo e o nosso DNA lutando depois. Tá vendo? Ai, que skin perfeita, velho. Nossa... Não, isso é muito bonita, filho. Meu Deus, eu acho que eu... Porra, é uma das skins mais amigas que eu vou ver na minha vida. Oi, Matheus. Tentou muito? Eu tentei muito, velho. Oi, Gui, eu tô gostando bastante dele. Pente de mão, tô assim... Mano, que skin... Porra... Mano... Fora do comum essa skin aqui, viu? Olha, a aguinha até mexe ali, ó. Ó, o rabinho dela mexe. Ai, o rabinho dela mexe. Fora do comum, viu? As melhores estão servidas de skin. Sim. A skin da Widow tá na loja? Ainda não, amiga. Gente, saiu vídeo novo no canal do YouTube, depois assistam lá, tá? YouTube.com.br Assista lá depois. É um vídeo de Overwatch. É muito importante o engajamento de vocês, tá? Muito importante mesmo o engajamento de vocês. Porque, normalmente, como o meu canal é um canal de LoL, Overwatch não entrega muito. Sai terça-feira vídeo de Overwatch e terça-feira de LoL. Então, vá lá e assista depois. Dê seu like, compartilhe, comente e se inscreva. Tá bom? Vou mandar o link qualquer coisa aí no chat pra vocês. O pompo tá terminando. Ai, que ódio. 5, 4, 3, 2, 1. Que bonito, mano. Essa skin tá muito foda, velho. Ai, trocaram... Tá de dia agora. Tempo? É. Pera aí. O Overwatch tá igual aquele meme. Tá de noite. Tá de dia. Sim. De noite. Tá de dia. Boa lá. Marcia. Porra. Ele cura. É, eu tô curando o que eu consigo aqui. Pera aí, eu tô te engajando. Tá meio chat que eu... Ó o Cássio matando aí. Meu peixinho é bugado. Oi, Marlene. Tô gostando dele, sim. Ele não consegue pular. Vou morrer, gente. Foda que quando você tá nessa forma de... Como é que é o nome? Nessa forma de Nemesis, você fica tão grande que se o Zenyatta colocar a bola ali você morre muito fácil. Sim. Uma batalha perdida para vencer uma guerra. Uau, ele é invisível? Não. Só não é, tipo, super visível, não. Mas não é invisível, não. Que sofrimento. Ele tem todo o conceito gravitacional? Não, esse é o... É o... Meu Deus, pera aí. Os Sigma são nanobots. Não, não... Mas eu acho que... Não. É o que ela é muito mais. Não. Não. Salam a falta de... Eu sei. Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Agora vou ver. Ele tem um... Eu sei. Eu sei. A confiança deles será sua ruína. É, talvez. Não, não. Não. VAMOS! 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 Tem um fugibase! Meu Deus! O que foi? Achei que tinha mais gente comigo. Ah, tá. Eu tava muito low. Eu já recebi um hamatra liberado, eles fizeram que nem aquele pra quem achar um. Acho que não. Eu não tenho hamatra não, inclusive. É, eu tenho porque eu comprei o passo. Lembra dos reis de crime de Vygotsky? Trezentos metros de distância. Você só precisou de mentir. E os dois caíram. Você viu o vídeo novo do Projeto L? De quem? Do Projeto L, o jogo de luta da... Ah não, não vi não. Eles mostraram a Elaoi no jogo agora. E a mecânica do jogo. Pera, mas a Elaoi não tinha sido mostrada antes? Não, agora tem gameplay. Ah tá, não vi não. Eu vi que vazou umas imagens de vários personagens. Lutem ao meu lado! Lutem até cair! Eu queria tanto que esse... Eu acho que esse jogo vai ser anunciado full no The Game Awards, viu? Tá, eu também tô achando. O pessoal tá falando que vai ter jogo de luta pra cacete. Jogo, velho, de premium. Porque eu não sei. Foi. Minha vontade cresce. Tá, gostosinho parece o jogo de jogar, velho. É, próximo ano vai sair 30 milhões de jogos de luta. Minha vontade cresce. Minha vontade cresce. Eu vou morrer. Esse mapa tá com muita luz. Ai, que deve ser meio-dia, né? É, meio-dia. Até você, irmão. Com uma pancadinha, tudo volta a funcionar. Bem. E aí, eu tô muito low. E aí, eu tô muito low. Mano, o menino saiu com 3 HP. O Reaper aqui atrás. Ai. Nossa, eu tô amassado. Morre. Ai, Stains. Ai, Pedro. É. Nossa, a misericórdia. Parece que ninguém morre. Será sua ruína. Em compensação, nosso time parece que não tem ninguém vivo. Pois é. Oh, caralho. Isso aqui é... Não, ainda não caí no mapa novo. Sim, esse mapa de G, ele é muito lindo. G, eu acho. Eu tô aqui no ponto, rodando. Foi. Não tá mais? É. É sim, João. Jogada da partida. Ai, meu olho. Chat, não esqueçam que tá tendo sorteios de 10 passes de batalha do Overwatch. O sorteio acaba às 9 horas da noite. Você vai aí, digita no disclamação Discord no chat. Ou discord.gg barryuca. Vem aqui, ó. Sorteio da live. E clica no botãozinho azul. Lembrando, o sorteio acaba às 9 horas da noite. E você obrigatoriamente precisa estar aqui às 9 horas da noite. Caso tenha sido sorteado. Porque se você não tiver, a gente vai ressortear. Então, vai lá. Boa sorte pra todo mundo. E é nóis. Nossa, tem pequena linha da Daiane agora no TFT. Vai ter. Falaram que vai ter em janeiro. Não caiu no novo, nem no Blizzard. Né? Não caiu nenhum. Não caiu foi nenhum. A sua Blizzard World tá bonito, tá? Que? Blizzard World tá bonito. Ah, tá. Ai, ai. É só o passe? Ou pra escolher mil... Ou pra escolher mil das moedinhas? Não, eu vou te dar 50 reais no Pix. Ai, você vai lá e compra o passe. Ai, você vai lá e compra o passe. Ai, saiu... Já, Lefim. Já entrou os nerfs já. Pelo 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 Pelo. Ai, eu quero chaveirinho dos Cerberos. Ai, eu quero chaveirinho dos Cerberos. Quando é que ele é mesmo? Deixa eu... Como fossem os rankings, eu terminei Diamond de DPS, Diamond de Sub. Ai, eu peguei isso aqui. Deixa eu usar. Pera, cadê os chaveiros dos Cerberos? Eu sou cega? Eu já tenho? Verdade, né? É aqui. Deixa eu trocar. Botar no do Ramatra. Aqui. E se a pessoa não usar o dinheiro pra comprar o passe, aí provavelmente quando ela estiver saindo da cama dela, ela vai bater o dedinho dela na quina da cama e vai quebrar. Oi, Jonas. Ai, ai, ai. Porque eu faço a minha boa ação, né? Eu incentivo as pessoas a jogarem o meu jogo principal. Agora se a pessoa é um escroto e ruim, o Karma pega ela. É Overwatch até o sorteio. É Overwatch até o sorteio, ou você vai jogar mais, Ricardo? Refaça a sua pergunta que não deu pra entender nada, amiga. Parece que você falou, sei lá, latim. Eu acho que eles vão fazer o Overwatch só até o sorteio. Eu acho que eles vão fazer o Overwatch só até o sorteio e depois eles vão me voltar. Se for isso, é só você dar a exclamação hoje. A exclamação hoje sempre tem, dizendo a sequência das coisas, se vai ter mais coisa. É só você digitar. Ah, moleque, Rialto voltou. Espera, a gente tá em Rialto? Tamo. Eu faço minhas próprias... Não, é. Eu não falei que aconteceria coisas piores com ele, porque eu também não quero, né? Eu tô falando que vai acontecer. Porque esse é como o Karma funciona, entendeu? Eu vou entrar no sorteio só pra ver se eu tenho sorte. Cara, são 10, velho. Não é possível. Eu experimento de tudo. 5, 4, 3, 2, 1... Se a pessoa já tem um passe e compra outra coisa no Overwatch e ainda sofre o Karma, provavelmente sim, porque é o sorteio de 10 passes, né? Você tá tirando o passe de alguém que quer ter o passe e não pode ter. Vou sim, cara. É só você dar a exclamação hoje. A exclamação hoje tem a ordem, sequência, se tiver mais coisa... Nossa, eu tomei um dano ali que eu não sei nem da onde. O sorteio é do passe, gente. É a sua consciência. Beleza. Se você já tem o passe e vai pegar o dinheiro pra fazer outra coisa no Overwatch, pra mim você tá tirando o passe de alguém, pô. Mas aí você faz o que você quiser. Mano... Que isso, pô? Não dá pra sair da base. A galera não para de ser pega na maior besteira do mundo ali do Roadhog. Eu acho que tá jogando uns caras fora do mapa. É! Eu acho que tem dois de forte dano no fio pro... pro Ranzo. Tem dois de forte dano no fio pro... pro Ranzo. Eu fui tirar a torre, hein. Eu tô gostando dele, Cens. Tô gostando dele. Que mapa é esse? É Rialto, voltou. Ai. Caralho, B. Ficou a jute. Tomem. De novo, caindo na mesma idiotia. Cara, esse cara é bot, não é possível. Batei a morte. Mais. Mano, teu boneco é tipo assim, desagradável. Ai, não foi nem eu não, me empurraram. Eu genuinamente não fiz nada. Eu lutei e me empurraram pra cima do time. Eu acho que alguém do time deles me empurrou pra cima deles. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Saiu algum mapa? Saiu. Chambário o nome do mapa. Tá. Ah, pega. Quando a Gibraltar saiu pra poder da... É, eu não sei se ele tá falando tem mapa novo ou no sentido de tipo... Ou saiu do jogo. Quero ver o mapa novo que não aparece nunca. Achei que pelo menos o normal game ia ter a chance metade de cair no mapa, tá ligado? Sim. Aham. Não ganhei. Algum dos dois já tinham... Saiu! Qual foi que saiu? Foi Gibraltar e Hollywood. É. É, foi esses dois mesmo. Estou voltando. O que é isso? É... Ai ai, adoro andar pra frente Eu tô indo Esse branco já precisa de um nerf já mano Será que o nerf dele sai antes dele entrar na ranking? Talvez Não vai fazer falta a Hollywood? Ai, Junkertown continua lá É... Pô, vacilaram, porque sentiu o Junkertown Tá excluído o mapa logo de uma vez Bom, isso é... Ai, o cara atrás Ai, eu vou deixar ele lá, mas não vou correr atrás dele não Não, também não Abre caminho aí que a cara tá passando Abre caminho aí que a cara tá passando Bora Maté Esqueci que ele não tinha porta Sim 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 Tem um cara na parede Haha Ah Ah Pô, acho Ai, eu fiquei presa Tô carregando meu mouse Tô carregando meu mouse e tá atrapalhando eu mover minhas coisas aqui Por que a Rath não para de nefar a Yumi A Yumi tem mais que se foder mesmo Eu também acho Pera, você não acha que a Yumi tem que se foder, Alisson? Estranho isso Eu não confio na índole de alguém que gosta da Yumi Ou que acha que ela não deve ser nevada Sim Com todo respeito assim a você Para sua insuportável Cara, eu não tenho como é Ah, eu morri Ah, eu morri Deixa eu ver o copo aqui Ah, ele me derrubou Primeiro que essa boneca ela não deveria nem existir né Começa aí Oi Beatriz Você veio no pior lugar do mundo para indagar isso, amiga A confiança deles será sua ruína Por que a carga não está em movimento? Ana, você está presenciando Faltou 30 segundos A você 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 A sua A você A você Tá A ela A você Eu vou comentar porque eu sou uma pessoa agora calada, eu não dou minha opinião em nada. E se eu comentar, talvez ele fique muito triste com o meu comentário. Eu não quero deixar ninguém triste. Então acho que você pensa a mesma coisa que eu pensei. Tá tudo bem. Não, é, não... Deixa ele ser feliz com o boneco dele, né, mano. Não porque eu sou uma pessoa amargurada e odeio esse boneco que a minha vida impacta na dele, então... Tá gostando dele e do Ramatrasou sim, ele é bem da hora de jogar. Eu ganhei ponto competitivo? Eu ganhei, não sei, bugar. Tá dando ponto de ranked? Sim, Sobranyumi. Normal game não. Mas eu ganhei aqui mais 15. Apareceu ali. Não sei. Concordo com um comentário que tu não comentou. Seu Du é Sob-Seu? É, ele é. Oi, Marcos. Ai, tem conto... Pode falar, eu não levo o coração não, tô acostumado. Não, amiga, deixa eu te falar. Melhor evitar a fadiga. É... Nem jogo mais esse jogo. Não ligo, não. Oi, Anderson. Tanta coisa ruim acontecendo na minha vida e eu vou ficar ligando pra Yumi. Já tem coisa ruim demais na minha vida. Exato, deixa ele ser feliz com o parasita dele. Mas é, tá tudo bem. No Overwatch tem aquele sistema de pareamento de nível de jogadores do normal game igual do LoL? Creio que tem, amiga. Acho que todo jogo tem, né? Só sacou. Deixa eu ser cruel no seu lugar, eu faço trabalho sujo. Não, deixa o garoto com o boneco dele. Não muda nada. Deixa o garoto com o boneco dele lá. Ai, chove, chove. Peraí, deixa eu ver aqui um áudio. Tchau, tchau. E aí Bom, tem, assisti o jogo de ontem, assisti Você viu o bagulho do projeto L? Não, pera, já vejo Tem um trailer do projeto L, pera, já vejo Viajando para a torre Lidiano Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Eu não conti muito esse passo Já que não possui nenhum boneco que eu curto Ah, mas aí pode ser uma chance Se você jogar com boneco que você não costuma jogar, né? Teve, Wellington É, pode ser uma chance também, né? Mas não é sempre que vai ter passe com skin que você gosta É Nenhum jogo tem, né? Mano, eu tenho uma animação nova agora no botão direito do game Não sei, tem tipo um vento saindo do braço dele quando ele nossa bagulho Ai, meu Deus, os cachorrinhos da arma Ai, que lindo Cara, eu tô com 108 de HP e ninguém me ajuda, velho Eu fiquei com 108 de HP por 15 segundos e ninguém me ajudou, velho O modo de dois pontos não vai voltar mais não, Wellington Esses mapas vão ser reformulados, amiga Eles não foram tirados do jogo Tipo, por tempo indefinido, tá ligado? Eles foram tirados pra sempre Eles vão ser reformulados Porque esses pontos aí Esse modo de mapa de dois pontos não vai voltar mais Dá pra usar o mesmo personagem com várias armas Não, esse jogo não é igual valor não, amiga É um personagem em pontos, sabe? Não tem, tipo, várias armas Isso acisionava, começou hoje O cara se matou, velho A arma, ela é do kit do personagem Não é arma separada Essa arma que você tá vendo é dele Chaveiro dá Dá pra usar qualquer chaveiro Ai, caralho Chaveiro dá sim Eu não vou desistir enquanto viver Será que a mão seja de um ponto só? Não sei Não sei Pode faltar das dois trevor pra ficar Esse personagem novo é O nome dele é Ramatra Dois trevor Agora estou com tudo Eu lhe darei abrir Tô no ponto É o Lúcio só Não É a Tracer É a Tracer Sim, nunca me curam O Lúcio tá com ela aqui Ai, morri Eu vou morrer Ah, minha ult tá rolando aqui ainda Acabou Tem dois T's, Wolf Ninguém tá no ponto de novo É a Tracer Aham Inimigo à vista É a Tracer Hora do ataque Socorro Morri Ela grudou Ela grudou a bomba em mim Que tristeza A mira não consegue me reviver, não? Não Não sei Se ela tentasse, pelo menos É, eu só morri Ah, eu tô voltando Eu fiquei lá só pra poder dar over time Eita porra Ah, tem ult Não consigo entrar no ponto Eu entrei, eu entrei Eu entrei, mas eu morri Não, morreu todo mundo Ah, é foda Morreu todo mundo Eita porra Eu tava quase, Jout Eu tava quase Ponto Ação Zero A um Nossa, mano, é muito difícil Ainda mais que teu boneco é meio grande, né, mano, me esquece, mano Então... Complicado Nossa Caralho, mano Aquele gogundar de HP Sim, ele é muito divertido de jogar O Marcos, ele é muito legal Um trailer embaixo Ali, ó Morrer Nossa, o Luz tá muito louco Amassado, velho Ai, que ódio Amassado esse cara, velho Dois caras no ponto Tem uma Kiriko aqui atrás, eu acho Nossa, que boneco insuportável Chata Mas a minha braca mais chata Podia um ult Aumentando o output 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 Vem, Gabriel Ah, eu acho minha boneca muito legal, velho É, né Eu lhe darei a brinca Sou sim Ai, Gabriel Quase Aumentar o Output Oh Judiu Chuba Sopra Com Ele Sopra Com Ela só é chata Ela só é desagradável Ah, mano Eu amei esse chaveiro Se precisar de ajuda Ela só é chata A mudança da Mercy foi só pegar a arma mais rápido. Ela tem mais bala, não? A Mercy tem mais bala? É, eu acho que é de 20 para 25. Mas por que você queria que a Mercy mudasse? Mano, por mim podia ser infinito o bagulho de bala. Não tem muita diferença, não. É, dou passe, Rafael. Quando você compra o passe. Ai, morri. Eu sim, Gabs. E aí, Jorge? Cuidado, mulher. Fica bem aí. Tô voltando. Não. Mercy tem 28 assist. Ele foi nerfado quando ele entrou agora, Gabs, já. Preciso de ajuda. Obrigado. Ai. Gol bateio em curso. Caralho, velho. O cara errou dois tiros em mim para me curar parada. Não é possível, eu tava parada. Nossa, é igual o que acabou de acontecer aqui com o Soldier. O cara ficou, tipo, parado e eu fiquei tentando acertar ele. Tipo, eu não predico isso, tá ligado? Aham. Tá ficando dois idiotas tentando acertar. Eu tô de ult, hein? Esse é o boneco muito da hora. É, bem divertido. Bem da hora com o boneco. Nossa, Shard, clipem aí o meu... Odezinha linda. Ai. Jogada da partida. Pouco. Pouco. Não, esse boneco, tipo assim... Pelo amor de Deus, o dano desse boneco.